Na última semana, foram divulgadas duas novas pesquisas de percepção pública da ciência, as duas nas suas edições de estreia. No dia 19 de junho, foi divulgado o Welcome Global Monitor 2018, realizado pelo fundo britânico Welcome em parceria com a Gallup. O levantamento entrevistou 140 mil pessoas em 144 países. No dia 24, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, que é coordenada a partir da Fiocruz, no Rio, divulgou a sua pesquisa, realizada junto a pouco mais de 2 mil jovens entre 15 e 24 anos de todo o Brasil. Na última edição dessa temporada de Mídia e Ciência, eu, Mariana Petsu, comento os resultados dessas pesquisas, alertando que mais conhecimento não é sinônimo de mais apoio para a ciência e analisando o que essa conclusão pode ajudar no planejamento das ações de divulgação científica. As pesquisas de percepção pública da ciência, em geral, buscam conhecer o interesse das pessoas no conhecimento científico, os níveis de conhecimento de diferentes conceitos científicos, as principais fontes de informação e também atitudes e comportamentos em relação à ciência e à tecnologia. Essas pesquisas são cada vez mais frequentes em diferentes países, mas a gente continua com grande dificuldade de compreender quais são as associações entre esses diferentes indicadores. A pesquisa do Wellcome foi noticiada no Brasil pelo jornal O Globo, que destacou que um terço dos brasileiros, 35%, desconfiam da ciência. O número pode gerar preocupação nesse cenário em que o apoio popular às instituições e às práticas de produção científica é essencial. Mas quando a gente olha em detalhes as respostas às diferentes questões que foram apresentadas, a gente vê que há desconfiança em relação ao governo, a curandeiros tradicionais e a jornalistas é bem maior. Outros dados que foram destacados pelo Globo também ganham novos significados, novos novos sentidos quando a gente olha os resultados em detalhes. Sem dúvida, são preocupantes as estatísticas mostrando que 47% dos brasileiros indicaram alguma discordância entre a ciência e a sua religião. E mais do que isso, que 75% escolhem a religião se isso for necessário. Nesse caso, eu escolhi o adjetivo preocupantes não como crítica à crença religiosa, mas sim porque eu vejo que é urgente ampliar o debate sobre diferentes formas de olhar para o mundo e sobre os diferentes papéis, diferentes modos de funcionamento desses olhares, que não são necessariamente concorrentes, desde que sejam acionados nas situações pertinentes. A pesquisa que foi realizada aqui no Brasil ganhou uma reportagem extensa no jornal da USP que mostra uma atitude positiva da juventude em relação à ciência, mas um baixo conhecimento dos conceitos científicos. Como eu registrei antes, essa dissonância entre atitude e conhecimento é muito comum nos resultados das pesquisas de percepção pública. Na notícia sobre o levantamento do Wellcome, que foi publicada na Science, por exemplo, destaca-se como na França, onde foi verificado o maior ceticismo em relação à ciência, é a ampliação do conhecimento que leva ao questionamento. O periódico registra, a partir desse debate, que um público vigilante pode ajudar a pressionar cientistas a considerarem os impactos sociais das suas atividades. E essa é uma conclusão fundamental na reflexão sobre quais devem ser os principais objetivos das atividades de divulgação científica. Entender melhor as aparentes contradições que sempre surgem nessas pesquisas de percepção pública da ciência me parece indispensável a compreensão de como podemos avançar no sentido do combate à exclusão da maior parte da população da cultura científica. A existência à margem da possibilidade de falar sobre ciência é um fator importante também na exclusão do acesso à grande parte dos benefícios que vêm do desenvolvimento científico, enquanto os impactos negativos em geral são democraticamente distribuídos. Por isso eu vejo que é urgente, de um lado, ir além dos estudos quantitativos de percepção pública e, de outro, que já é evidente a necessidade de democratizar a possibilidade de diálogos informados pelo conhecimento científico. Diálogos esses que pressupõem também o questionamento e a crítica. E, por isso, exigem que a gente vá além do apelo pelo apoio quase incondicional às atividades de pesquisa, estabelecendo compromissos com estratégias de comunicação da ciência que confiem na capacidade de entendimento das pessoas. Boas leituras! E de ciência, agora, entre em recesso e a gente volta a se encontrar em agosto. Até lá! Legenda Adriana Zanotto